Agora é hora de falar de skate, porque teve brasileiro brilhando em campeonato em solo europeu. E um gaúcho ficou em sétimo lugar no milionário Street League. Prepare suas manobras, hein, porque o Big Board Combat tá por aí. Ficou curioso? Prepara só então que é o quadro Skate Show. Ei, ei, pessoal conectado aqui no Esporte Revista. A partir de hoje começa o quadro Skate Show. Nós vamos embarcar atrás dos brasileiros, principalmente dos gaúchos, que vêm construindo história ao redor do globo terrestre, em cima de quatro rodinhas. E agora vamos direto pra República Tcheca, cidade de Praga, onde rola todos os anos o Mystic Cup 2011. Um campeonato mais do que conceituado. Festas homéricas, skatistas de todo o globo terrestre. E os brasileiros dessa vez fizeram realmente uma festa no ranking final. Faturando nada mais do que sete posições dos dez primeiros colocados. Vamos ver esse VT que tá demais. Vale! VT que tá demais. VT que tá demais. He just keeps dusting when I see him beating him up again to show You know that life is gone Rain, moito, stay No one can stop you when the fish are falling down Down, down of the rain One that's broken, you'll take it away I'm shooting up for fun You're right, you know, it's right, you've learned, it's what you've done, it's what you've done, it's what you've found You know it is too late Right, so on earth, so on earth, flame, so on earth, we can't be the same You know it does your head Rain, moito, stay No one can stop you when the fish are falling down Down, down of the rain Your head holds your love to a day You're shooting up for fun Power Let's go Se na República Tcheca a brasileirada fez literalmente uma festa no pódio No maior campeonato dos últimos tempos de skate de rua, o Street League, que distribui nada mais nada menos que um milhão e meio de dólares O único brasileiro representante gaúcho Luan de Oliveira literalmente quase virou É, vamos ver o VT Bonitinho Lumpo Arrogen Olllo Tch So Se贏 Horr Tch bit E O que é isso? 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 O que é isso?